Como é que é pessoal do meu canal? Hoje é um vídeo muito especial porque acabei de fazer um ano aqui na Rússia Já faz um ano desde que saí de Angola e vim pra cá na Rússia Até, sei lá, parece que foi ontem, o tempo passou muito rápido E nesse ano aconteceu muita coisa A universidade, aprendi coisas novas, culturas, novos idiomas, novas damas Então, praticamente muita coisa nova E é o que eu vou tentar partilhar com vocês Vou tentar explicar e contar um pouquinho pra vocês Como é que foi essa experiência de um ano aqui na Rússia Então, sem mais delongas, vamos embora pro vídeo Obrigado, Zé Paulo Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário de Angolano na Gringa Então, pessoal, já faz um ano desde que eu cheguei aqui na Rússia E eu queria, de uma forma resumida, explicar ou falar um pouquinho de como tem sido essa experiência Ou de como é que foi essa experiência de um ano como estudante estrangeiro aqui na Rússia Bem, pra começar, eu gostaria de começar bem de princípio Quando cheguei aqui na Rússia, em dezembro do ano passado Bem, acho que qualquer estudante que batalhou Que estudou bastante e passou por um teste pra vir a este país, que é a Rússia Ao chegar aqui, alegria imensa A alegria mesmo é muito grande E pronto Quando cheguei aqui, me levaram até o dormitório estudantil e tudo mais Já comecei com muita troca de experiência, possamos assim dizer Com pessoas de outros países Porque no quarto ou no dormitório em que eu estava Estava com pessoas de outros países Estava com alguém da Armênia Com estudante do Irão Com este estudante do qual tem um vídeo aqui no meu canal Onde ele grava, né? Onde ele cantava uma música Com a guitarra dele e tudo mais Então Ossia é realmente um país muito bom Muito bom Houve momentos em que eu só quis voltar pra Angola Houve momentos em que Tudo que eu mais queria era estar na minha casa Com os meus irmãos Treinar no ginásio com os meus irmãos Comer aqueles fungos da velha Aquela feijoada E acho que esses foram os momentos Assim, que eu posso chamar os momentos Alguns momentos difíceis, né? Porque houve momentos mais difíceis que esse Então esses foram os momentos que De algum modo me fizeram sentir saudades de Angola De algum modo Fizeram mesmo com que Eu quisesse voltar pra Angola Quanto à universidade A universidade O estudo aqui é muito bom Os professores são São ótimos, né? Ajudam bastante os estudantes É difícil um estudante aqui não ter Bom aproveitamento estudantil Porque os professores realmente ajudam bastante Os professores Alguns dos professores Tens amigos, né? Dos estudantes Tentam ajudar na medida que podem Eu sempre me ajudaram Os meus professores Principalmente a minha professora de língua russa Que eu gosto muito Uma professora ótima Eu como gosto de idiomas e tudo mais Então sempre nos demos bem Gramática Olha pessoal Aqui tá muito bonito Olhem pra isto Então Quanto à universidade A universidade mesmo é muito boa As universidades, eu creio Mas Falando da universidade em que eu estudo Que é a universidade de UDN É muito bom É muito bom Os professores são muito fixos Mas quando também tem problema com a universidade Deixar algumas cadeiras As coisas ficam um pouquinho complicadas Quanto ao povo russo Bem É um povo calmo Um povo calmo E também agressivo E eu já Eu no princípio Quando cheguei aqui Eu me perguntei Mas por que os russos falam Como se estivessem a discutir contigo Tipo, eles Sempre que estão a falar Sempre que estão a falar É tipo Parece que estão arrogantes Tipo, parece que estão aí Com raiva de alguma coisa Mas na verdade não É simplesmente assim O jeito que eles falam Eles falam com muita força E muita garra Então basicamente isso Oi, o que tal? Oi, o que tal? O que tal? Ok Estou trabalhando? Então Eu também Como Epa, faz parte Eles falam com Falam sempre gritando Nem sempre Mas pronto A maioria das vezes Que eles falam É como se estivessem gritando Como se estivessem chateados contigo Então pronto Eu tentei também Começar a falar sim Então Estou a falar Estou a tentar gritar um pouquinho Porque Pronto Acho que é assim O meu de comunicação aqui Então No princípio Eu Ficar Fiquei Fiquei um pouquinho Com medo Tipo Nesse caso Poxa Mas o que que eu fiz? Estão sempre a falar comigo Como se eu tivesse feito Alguma coisa errada Estão sempre a gritar comigo Estão sempre Chateados É o que? Não É assim Me explicaram Não é assim do jeito Que eles falam Por exemplo Tem aqui As As seguranças Nos dormitórios Que controlam E supervisão Fazem a supervisão Do dormitório Normalmente Quando vem Para falar contigo É já começando A te gritar Tipo Porra Não sei lá o que Tipo Dá boa de berros E tudo mais Mas Não é que essa pessoa Está chateada contigo É simplesmente que É simplesmente que Acho que é assim Que falam Então pronto Então é basicamente isso Agora sobre Mulheres russas Sobre mulheres russas É para não São russas Porque aqui É mesmo Um intercâmbio Fodido Aqui você Prova de tudo Tem Tem maionese Tem feijoada Tem abacate Todas as misturas Aqui tem Aqui você Acaba por comer Frutas Com Todo tipo De sal E açúcar E aí Então sobre Mas vou falar Especialmente Sobre as mulheres Russas É para Eu já tive a oportunidade De conhecer Tive a oportunidade De conhecer Algumas mulheres Russas Mesmo E É para Posso dizer Que Bem São boas São boas No que toca A comer A se comer Ah Quero dizer A prepararem comida Essas coisas todas Elas preparam bem Menos comidas Enfim E aí Então quanto as mulheres Russas Eu tive a oportunidade De conhecer E Ter uma amizade Com uma Com uma russa Uma mulher russa E realmente Gostei imenso Gostei imenso Gostava bastante Do jeito que essa mulher Me tratava São muito Carinhosas E Mimosas Possamos assim dizer Eu Eu com essa amiga Que eu tive Essa amiga russa Que eu tive Eu bastava Dar um berrinho Zinho Tipo Falar uma coisinha Bem simples Ela Ela já começava a chorar A dizer que você não me gosta Você Tipo Eu achei que são um pouquinho Mimosas Comparado a nossas Angolanas E tudo mais Que talvez precisam De mais atenção Mais carinho E pronto E pronto Eu tive que aprender A dar isso Dar mais atenção Mais carinho Mais tempo Porque Enfim É como se fossem aqueles vídeos Que eu via Quando eu estava em Angola Ela sonhou Ela sonhou sobre alguma coisa Ela não sonhou Sonhou que lhe traísse Todo um sonho Sonhou que Sei lá Que alguma coisa aconteceu Quando ela acordar Na vida real Está chateada mesmo contigo Porque Sonhou com alguma coisa Sei lá como Tá vendo Então Conselhante aí Mulheres russas São realmente Mulheres muito fixas Eu aconselharia Se Alguém Nesse caso Estivesse interessado Em Talvez ter uma relação Com uma mulher russa Eu aconselharia É claro que nem todas São as mesmas Mas Algumas sim são E tem assim Esse caráter Que é muito bom Eu gostei bastante Continuo gostando Continuo gostando E Realmente foi muito bom E quanto a outras mulheres De outros países Que eu já tive a oportunidade De conhecer Colômbia Um país também muito bom Gostei imenso De ter amigas Da Colômbia Armênia Também que é um país muito bom As mulheres Da Armênia São muito fiéis Uma coisa que eu pude Notar E aprender Eu pude ver isso Que mulheres desse país Armênia São mulheres muito Muito fiéis Muito fiéis Nos petam chifre No corneio É pá Talvez algumas Mas acho que eu conheci Né Nesse um ano Que passou muito rápido Acho que eu conheci Não fazem isso É pá Não sei Conheci também Cubanas 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 Foi bom conhecer Mas Tem muita garra Possamos assim dizer Mulheres cubanas Gostam mesmo De se esquentar feio Estou a brincar Estou a brincar Mas enfim Conheci sim cubanas Que tive a oportunidade De praticar um pouquinho A língua espanhola Que me ajudou bastante Aprender mais um pouquinho Da língua espanhola Enfim Se eu estar a falar De todos os países Culturas que eu conheci Experimentei E pronto Vamos terminar o vídeo Hoje Porque É mesmo bastante Outra coisa Que eu queria falar Sobre o clima Como podem ver Bem bonito Mas até não está Fazendo tanto frio Porque eu vim Para essa floresta Porque aqui Não tem muita Ventania Então Não faz assim Tando frio Mas eu estou com luvas Estou com luvas Por isso a minha mão está fora A outra minha mão está no bolso E estou com Nesse caso A bota aí E Ajudaria eu não ficar com frio E aí Então O clima aqui é muito Complicado de dizer Nesse um ano Até não Acho que não foi suficiente Para eu aprender E entender bem Como é que funciona Esse clima Ao invés de sentir saudade De uma boa chuva mesmo De Angola Aquela chuva Que pronto E aqui normalmente Está chover Mas Quando está chover Mas Aquelas chuvas miúdas Chuvas assim Básicas Ou então Se tiver por exemplo Nesse tempo de De frio Ou neve Chove Mas começa a cair Um pouquinho de neve E tudo mais Então O clima aqui é complicado Tem tempo de calor E muita gente pergunta Ou pensa que Aqui na Rússia não faz calor Faz muito calor sim Faz mesmo muito calor E nesse caso O tempo de calor É muito pouco Acho que já são Três meses E também não é nada Aquele calor assim Tão forte Mas faz calor sim E acho que é um dos tempos Mais bons Porque Podemos ver tantas Pessoas Com poucas roupas Podemos ver tantas pessoas Com poucas roupas E a mostrarem um pouquinho O que tem De atributos E eu como não falto nisso Né E a Um par de escorno Saí na rua Mesmo Tipo nada A mostrar Que nós temos Também Então De uma forma Resumida Pessoal De uma forma Bem resumida Estou a gostar imenso De estar aqui na Rússia Moscou Já se passou um ano Passou muito rápido Houve momentos Em que eu quis mesmo Voltar para Angola Realmente Eu tive o que chamam De depressão Acho que é depressão Eu estava me sentir Estava me sentir muito Frustrado Muito apertado Muito Não tinha nem tempo Para mim Estava sentindo Que não tinha nem tempo Para mim Nem para respirar Era muita coisa Ao mesmo tempo Quem sabe Eu trabalho também Aqui na Rússia Trabalho com idiomas Então Às vezes Conciliar um pouquinho O trabalho Não é A universidade Ainda tem um ginásio Que é uma coisa Que eu não posso parar De fazer Porque eu tenho certeza Que se parar De ir para o ginásio Não sei Eu vou sentir Como se tivesse Entrado uma par de mim É uma coisa Que eu gosto Me faz sentir vivo Me faz sentir bem Então tem a universidade O trabalho Tem o ginásio E ainda tem o judo Porque eu treino o judo Quem sabe Quem me conhece Sabe que eu treino o judo E eu gosto de treinar judo E pronto E acabam também Ter aquelas outras amizades Aquelas meninas Que querem sair E ir para uma discoteca E tudo mais Então ficava sem tempo Tempo para mim mesmo Tipo Só para estar comigo mesmo Então isso foi me afetando Um pouquinho Já estava sentindo Que o tempo estava Passando muito rápido E eu acabava Não fazendo nada E bem Isso me deixou um pouquinho triste Me deixou um pouquinho Para baixo Mas felizmente Tenho a minha família Conversei com a minha família Meus irmãos Meus tios E tive a ajuda deles Fico muito feliz Por ter essas pessoas Perto de mim Tive a ajuda deles Com conversa Mesmo estando distante E posso dizer Que estou bem Já superei isso Já passei por isso E estou bem Estou de volta aos carris Então é basicamente Isso pessoal O vídeo já está aqui Com quase 15 minutos Então para o vídeo Não ser assim tão longo Eu vou Vou tentar Terminar o vídeo Por aqui Então é basicamente Isso pessoal Não se esqueça Não se esqueça Não se esqueça De se inscrever No canal Se é novo Aqui no canal Diário de um angolano Na gringa Meu nome é David Pontes PJ Estudando poliglota De línguas estrangeiras Aqui na Rússia Se inscreva no canal Deixe o seu like Comente aqui no vídeo O que você achou Desse vídeo Se faltou falar Sobre alguma coisa Escreva aí nos comentários Que eu vou fazer um vídeo A falar sobre isso Sabem que eu não tenho Não tenho escrupulos E aí Então posso falar Sobre qualquer coisa Se eu deixar aí nos comentários Que eu vou fazer isso É isso aí pessoal Tamo juntos Valeu Tchau 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 Tchau